o salve salve família sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal já deixe seu like e se inscreve já compartilha e bora para o vídeo bom hoje vou dar algumas dicas para vocês família de como conseguir ser bem-sucedido aqui no Euro Truck Simulator então eu tenho aqui uma conta minha essa minha conta principal no nível 47 aqui eu já tenho um monte de empresa tem um monte de outras coisas tals e para quem tá começando agora entrando no jogo tals aqui algumas dicas você tá no vídeo certo então o que que eu vou fazer já vou entrar aqui vou fazer um vídeo novo uma conta nova para falar a verdade um perfil novo então família primeira coisa que você vai fazer vai ser o tutorial que você vai fazer uma entrega Zinha uma carga Zinha ali uma carga Zinha aqui e tal tal que a gente vai fazer agora então enquanto a gente faz essa carinha mano deixa o like se se inscreve compartilha aí mano rapidão véi só para ajudar nós a gente tá com a metinha de 1500 inscritos aí em família e já tá com 1108 inscritos se eu não me engano então arregaça o dedo no like mano já se inscreve ativa o sininho também quando a gente for fazer live você vai ser notificado se você não ativar o sininho você infelizmente não será notificado tá bom então vamos lá família vamos escolher aqui mas eu tenho algumas DLCs vamos escolher aqui em Madrid você pode escolher qualquer cidade tá então aqui atenção com os carros agora família a gente vai dirigir nosso caminhãozinho já estamos carregados os aqui então eu vou mudar aqui nele E aí E aí E aí E aí E aí E aí ó E aí E aí E aí E aí mas cantando no fundo tá gente fica assim não ligue tá bom tirar aqui tirar aqui deixar a simulação mas é o possível mas é o possível bom família então a gente já fez a primeira parte tudo certinho já ganhamos até a nossa primeira garagem aí agora o que fazer família vamos lá você vai vir aqui mercado de trabalho você vai fazer mais umas duas outras entregas quem a minha a minha central tá aqui em madrid então vou clicar aqui em madrid e vou ver aqui uma carguinha que tem aqui perto por exemplo aqui ó ele é um acho que tem que aqui que fala né se eu não me engano é o bitrem tá pagando 26.70 euros por quilômetro e vai dar um valor de 6.465 aqui o que eu aconselho você fazer para melhor aqui tá dando 26 por quilômetro 6.465 só que às vezes ó você pega aqui aqui paga um pouco mais pai a menos só que às vezes você anda menos também tá então às vezes comprei tipo assim você vê aqui vai aqui por exemplo 5.521 19 reais 60 centavos por quilômetros por quilômetro mas olhando as duas olhando tanto essa de tratores quanto essa de suspensão alta parece que a mesma a mesma não essa daqui é um pouquinho mais longe só um pouquinho só um pouquinho de diferença um pouquinho a coisa mas é isso que eu falo para você sempre olha o valor aqui embaixo que eles vão te pagar por km tá que vamos supor aqui ó eles estão te pagando 10 reais e 84 por km tipo assim é para sair daqui andar até ali na outra empresa que é na mesma cidade então primeira dica sempre olhe o valor do km a segunda dica família vocês vão fazer o que quando eu tiver aqui liberado no e-mail e nem aqui ó eles estão falando que tem caminhão à venda quando tiver liberado aqui no e-mail aqui a parte do banco vai vir e pegar o empréstimo eu vou ver aqui se tem alguma concessionária já liberada tem essa daqui ó visitar a concessionária aqui você vai vir pegar o empréstimo porque o valor do caminhão é 112.515 euros então ali eu acho que vai liberar pra gente primeiro acho que um limite de 100 mil se eu não me engano primeiro então vou fazer essa primeira carguinha aqui rapidão vou pegar essa de 6 mil aqui mesmo que já complementa que a gente tem e aí eu já volto família a família agora que eu lembrei vamos lá quando a gente vim aqui ó lembrei isso agora você vai vir aqui em jogo acho que é jogo deixa eu ver aqui é você vai vir aqui em jogo e você vai desabilitar essa opção aqui ó limitador de velocidade do caminhão você vem aqui e desmarca porque senão seu caminhão ele vai ficar andando só até 90 km por hora e como a gente quer terminar as coisas rápido então aí ficar 90 km por hora a gente nunca vai chegar lá no destino fazia bem estrito aqui agora eu já estamos chegando aqui família já vamos fazer a nossa entrega aqui e as ruas de alba o que não sei nem que cidade que é essa aqui madrid e madrid não em na espanha a cura segura pia agora quero ver como é que eu vou entrar aqui sem bater eu tenho que jogar tudo aqui a outra mano portão não abre todo velho que que ele abria todinho misera o bagaceiro irmão eu tenho que pensar de frente é o que de ré não tem a outra dica também que eu dou família sempre quando você for estacionar sempre tenta colocar algum modo para estacionar que nem eu não consigo estacionar de ré mas estacionei de frente então tipo assim porque que que vai acontecer você vê aqui ó você ganhou 6.465 253 experiência mais 20 de experiência e xp no caso então aqui ó eu já subi para o nível 1 então aqui eu ia ganhar esse 253 acabei ganhando 273 então você sempre tem alguma recompensa zinha por estacionar estacionar bem por não bater também essas coisas então aqui eu já ganhei aqui eu vou aqui seleciono qualquer um família isso aqui eu não me preocupo muito não mas eu coloco aqui geralmente carga de alto valor ou frágil enfim aqui você você decide aí aqui ó na primeira carga nós já liberamos o nosso empréstimo zinho então você vai vir aqui no banco e a 100 mil então você tem vai ter 108 mil 747 se você fizer o empréstimo o caminhão mais empréstimo o mais empréstimo que tem pelo que a gente viu lá é 127 mil né eu vi que 112 mil então você precisa fazer aí mais uma viagem de 4 a 5 mil para você ter o dinheiro para comprar esse primeiro caminhão então novamente vamos lá fazer mais um trabalhinho e assim comigo então eu vou fazer essa carga aqui família já volto para apresentar para vocês fazer tudo certinho fechou então aqui agora família já terminamos a nossa última carguinha a gente conseguiu aqui o valor de 14.105 euros então agora nós vamos conseguir comprar aquele nosso caminhãozinho então você pegou sem vai pagar dois mil e oitenta e oitenta e oito por dia e daí você consegue fazer fácil tá família com seu próprio caminhão consegue fazer tranquilo então ouvir aqui na concessionária a comprar o nosso primeiro caminhão e vamos só comprar ele que não dá para personalizar muita coisa e agora ele já vai estar em nossas mãos aí vai passar cutscene tudo certinho da gente recebendo ele e tal mostrar ele tá 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 aqui ele tá bonitinho E aí 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 beleza vamos pular cutscene a primeira coisa que a gente vai fazer agora família com o nosso caminhão novo é procurar um trabalho e agora família você pode fazer o que você quiser aqui no jogo quanto mais cargas você fizer e mais cidades você descobrir melhor vai ser para você eu por exemplo vou pegar essa super suspensão alta aqui de novo o que é o que tá me pagando mais ó 36 por quilômetro se vocês perceberem com o caminhão que a gente pega aqui ó no trabalho rápido eles pagam até 27 se for com o nosso e já vai para 36 então aqui a gente vai pegar essa carga lógico é uma carga pesada como já diz aqui ó esse sinalzinho quer dizer de carga pesada então a gente vai pegar provavelmente vai demorar um pouquinho para a gente chegar no alto de estilo e já vamos ir lá buscar e aqui família provavelmente esse vídeo vou ter que fazer em duas partes tá bom então aqui é mais a introdução ou magaceira mas introdução mesmo o que você fazer certinho passo a passo e se não couber fazer tudo em um vídeo só eu já lanço tanto parte um quanto parte dois fechou família e lança parte um no dia e na parte dois eu lanço aí na no outro dia já lança parte 2 tá tá aqui família acabamos de deixar nossa carga aqui nós já vamos ir em direção a outra e eu vou dar uma dica aqui para vocês muito importante como aquilo que eu falei para vocês do de comprar um caminhão vocês viram tava 112 mil ali né aqui ó toda vez que você entrar no mapa para toda vez toda cidade que você for né praticamente vai ter esse sinalzinho aqui ó esse ponto de interrogação geralmente esses pontos de interrogação são o que geralmente são ou agência de recrutamento ou concessionária então tipo assim se eu não me engano hoje oi entrei na contramão se eu não me engano hoje os caminhões mais em contas que tem aí são da mão da concessionária então o que você faz primeira concessionária que você achar tipo assim toda cidade que você for você tem que achar essa concessionária da mão ai 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 a fila da mãe vai 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 vamos porque é fundamental que você ache essa concessionária ou man ou iveco bateu em mim lazarento então aqui nós temos da volvo a povo já é uma marca tipo assim bem 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 cara vamos dar a volta aqui vamos buscar lá na nossa outra carga mas resumindo família aqui vocês depois dessa dessa desse inicial aí dessas cargas iniciais depois compra seu caminhão tudo você vai ter que fazer o seguinte você vai fazer pelo menos pelo menos 100 mil euros tipo assim você vai fazendo as cargas até ter pelo menos 100 mil euros e quando você tiver 100 mil euros você vai poder vim ali na sua garagem quer ver ó vou mostrar pra vocês você vem aqui em gerente de garagens tá vendo aqui ó que o tamanho da sua garagem tá aqui a cidade madrid tamanho pequenas porque só tem um caminhão você vai clicar nela e você vai clicar em melhorar quando você clicar em melhorar é pelo menos 180 mil para você conseguir atualizar a sua garagem a matéus mas eu vou ficar fazendo isso até 150 mil que não sei o que sim porque que nem ó você pegou empréstimo que você vai pagar em 35 dias ou seja vai passando dias no tempo no jogo vai descontar mil dois mil e oitenta e oito cada dia lá no do jogo então tipo assim você sempre tem que tá com dinheiro se você não tiver com dinheiro na conta tipo assim tiver que o valor zerado ele vai descontar e você vai ficar com valor negativo ativado então pelo menos quando você ou terminar esse empréstimo de 35 dias ou tiver o 180 mil na mão a gente vai pegar e fazer uma melhora aqui na nossa garagem tá então como eu tenho certeza que o vídeo já ficou longo então vou fazer a parte 2 então você já deixa o seu like já se inscreve e já compartilha aí tá família que a gente já vai e já dei até um spoilerzinho do que que vai acontecer na parte 2 então é isso meus crianças beleza valeu e falou